Ei! Cole! Deixa o like, deixa o like, senão a Mônica vai te dar uma coelhada! Vai logo! Aperta o botão do like! Vão de lavalho! Cebolinha e Cascão, hein? Um doente, sua irmã e a grande competição de cuspe à distância! Agora vê se fica quietinho e não levanta da cama, tá? O médico disse que você tem que repousar! Por isso, qualquer coisa é só chamar! Pode deixar, mãe! Bolas! Eu tinha que ficar doente logo hoje! Logo no dia da final das Olimpíadas do Manjericão! Como é que eu vou fazer pra participar da competição de cuspe à distância? Xaveco! Abaixa! O quê? Bestão! Agora não precisa mais! Nossa! Que calorível! Você está doente? Muito engraçado! Você acabou de me dar uma bolada na cara, seu jacu! Bom, eu gritei pra você abaixar! Você é que não prestou atenção! O seu problema é que você precisa se ligar! Ficar mais espelto, saca? Cebolinha! Você pegou o chauvinista e não a bola! Ah! Então foi aí que você se meteu, seu danado! Depois que eu ensinei ele a pular janelas, ele ficou impossível! Você ensinou ele a pular janelas? Isso mesmo! Agora, sempre que tenho insônia, eu conto chauvinistas até pegar no sono! E eu também ensinei ele a arrotar algumas cantigas de Niná pra mim! Quer ouvir? Estava até pensando em gravar um CD com uma coletânea dele! O que acha? Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem! Mas eu estou cheio de problemas pra resolver! Por isso, caiam fora! Ui, ui! Olha a flescula da filombeta, Cascão! Estou cheio de problemas e preciso pensar! Querem parar com isso? Se a minha mãe ouve vocês dois, ela... Xaveco! Que bagunça é essa? Você não levantou da cama, levantou? Muito bem! Que gritaria era aquela? Gritaria? Que gritaria, mãe? Eu podia jurar que... Pode ficar tranquila, mãe! É... Acho que posso sim! Você é tão bonzinho! O bebezinho da mamãe! Deixa eu arrumar esta colcha pra você não sentir frio! Pronto! Está confortável? Está confortável? Estou! Então fica bonzinho aí! Que a mamãe traz leite com biscoitos! Tá bom! Leite com biscoitos! Hihihihi! Ui, ui! Bebezinho da mamãe! Muito bem! Vocês dois, pra fora! Puxa vida, Xaveco! A gente aqui te fazendo companhia nessa hora difícil e você nos expulsa! Tudo bem! Se você quer assim... Pode ficar aí e se entupir com seus estúpidos biscoitos! Nós estamos indo! Não, pessoal! Voltem aqui! Acabo de bolar um plano genial! Essa é boa! Agora ele resolveu bolar planos! O negócio é o seguinte... Eu tenho que ir para a competição de cuspe à distância! Então vocês dois podiam ficar aqui no meu quarto dando cobertura pra mim! O que acham? E o que nós vamos ganhar com isso? Leite com biscoitos? O que? Você quer que a gente arrisca a nossa pele? Bolo mío, zelo, lanche de leite e biscoitos! Pra mim parece bom! Pra mim também! Eu topo! Legal! Então vamos fazer o seguinte... Cascão! Você vai pra baixo da cama e o Cebolinha vai ficar no meu lugar em cima da cama! E a sua mãe não vai perceber a diferença? Não com esta peruca! Viu? Ficou perfeito! Essa é a vantagem dos personagens do Maurício terem a mesma cara! Ninguém percebe a diferença! Eu vou ali e volto já! Xaveco! Já estou levando leite com biscoitos! Oi, irmãozinho! Como é que você está? A mamãe disse que você estava dodói! Eu fiquei com tanta peninha! Coitadinho! Então eu mesma resolvi trazer o lanche pra você! Tá bom? Obrigado! Obrigado? Acho que você já está ficando com o nariz entupido! Meu pai! Que gata era aquela? Estou me sentindo o próprio lobo mal disfalçado de vovó! Hihihi! Desce daí, careca! Eu quero ser o Xaveco dessa vez! Nem vem! Aquela gata já entrou na minha! Ela até me beijou, não viu? Querem parar de falar assim da minha irmã! Sua irmã? Nossa! Dá cá um abraço, cunhadão! O que você disse? Xaveco, que bagunça é essa? Ela de novo! Xiii! Vem pra cá, rápido! Vem pra cá, rápido! Iaau! Está tudo bem? Xaveco? É... Eu! Nossa! Você está tremendo! Eu vou chamar a enfermeira! Não saia daí! Rápido! Cadê a peruca? Caiu aqui em algum lugar! Muito bem! Cadê o meu paciente? Aham! Nossa! Seu cabelo está ficando verde! Está pior do que eu pensava! Você jogou um pedaço da moita em vez da peruca! É... Foi mal! Sorte que eu trouxe aqui comigo uma injeção prontinha pra você! Iaau! Iaau! Vai! Mostra o bumbum pra tia, vai! Não! Socorro! Acudam! Viu? Não doeu nada! Agora dorme bonitinho, tá? Cascão, amigão! O que aconteceu? Você está bem, Carla? Eu estou! Agora este travesseiro que eu coloquei na poupança? Não sei! E aí, irmãozinho! Já sarou? É a minha gata de novo! Sua uma ova! Ela gosta é de mim! Sai daqui, mané! Ela vai sacar tudo! Sem essa! Parem com isso, vocês dois! Eu trouxe chocolatinho quente pro meu irmãozinho querido! Iaau! Eu vou deixar aqui, tá, bonitinho? Qualquer coisa me chama, fofinho! Ué! Não entendi! Se nós três estamos aqui... Então quem ela estava beijando? Essa é boa! O chauvinista ficou com a melhor pauta! Sua irmã te confundiu com um porco, xaveco! Ela deve estar sem as lentes de contato! Eu não quero saber! Eu vou voltar pra cama pra ganhar mais kisses! Nada disso! Nada disso! Ainda é a minha vez! Parem com isso! Os dois já pra fora! Não quero ninguém dando em cima da minha irmã! Eu mesmo vou ficar na cama! Ei! Isso não vale! É isso aí! Todos nós temos direito de ficar! Direito? Que direito? É a minha cama! É a minha irmã! Esqueceram? Nada disso! É você quem está esquecendo uma coisa! É isso aí! Se você ficar aqui... Como vai poder participar da competição de cuspe à distância? É uma escolha difícil, meu amigo! Aqui, você decide! Hum... E assim, na competição... É um novo recorde, pessoal! Xaveco ganha a competição... Cuspindo diretamente da janela do seu quarto! Exibido! Falou e disse... Denise? O que é isso? Resolvi aderir à moda do jeans rasgado! Todo mundo tá usando! Isto é... Todo mundo que está por dentro! Pois espere só um pouco! Pronto! Que tal? Hum... Não está mal! Claro que rasgadinhos... É uma arte! Oi, meninas! Oh! Uau! Que rasgos mais chocantes! Super na moda! Seu pai também aderiu? Não acredito! E a sua mãe também? Que barato! E tudo tão bem rasgadinho e transadinho! Como é que vocês conseguem isso, hein? Simples! E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia!